Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 mas precisava ter acesso. A origem, a partir das rochas, por uma brecha aqui. Então aqui é a torre, a consolidada. A parte do seu parmento, uma torre como essa, que vem se acolher contra, parece que nós estávamos em um sistema de ouro. O caminho é em ferro, e você não tem espaço de circulação dentro da torre. Então tudo se passava ao nível da frente. Então aqui nós temos um donjão, que você viu a forma que é báti. Nós estamos em algo bem regular, com uma talla de pedaço. É uma talla de pedaço, ou seja talla. E são realmente os pequenos representativos do setor que nós temos na Pirenais Central, mas na parte ouest, não no comtê de Foix. São coisas muito exigas. Nós podemos ter um donjão que fazem 4 m². Então isso faz um campanil, mas não é fácil, não vivemos dentro. E nós estamos em um modelo do chateau Gascon. Quer dizer que você tem uma torre, e aí você tem um espaço de vida. Aqui é realmente algo que, antes de tudo, tem funções simbólicas, mas não é muito defensivo, é muito visível. Você serve para ser visto. Se você não tem a função defensiva, não tem a função resistência, não tem o que? Bem, simbólico. Essa aqui faz 12 m², ela é rectangula ao redaço. Essa aqui é a forma do quadrado que se agranda ao redaço, com uma voa em berço. Não são as primeiras torres 12 m². Nós estamos em torres, aqui, na frente 12 mª, na frente 12 mª, na frente 12 mª, na frente 13 mª. E isso corresponde ao contexto das famílias senhores. A primeira menção que vemos, é 1190, no texto. É um determinado Dominique. Então, agora, é o edifico mais antigo que nós temos. E depois, depois, então, temos o bolo que eu mostrei. Aqui, há esta construção, que foi construída, em uma única traição. Nós pensamos que estamos em uma incidência que corresponde ao changeamento de status. A ereção em Chatellenha. E o comte de Comange, quando ele chega e recupera o chateado, ele transforma a configuração, ele agranda sem dúvida. Então, há um espaço, uma porta, uma porta de enfilade, um bâtimento aqui, com um estado. Então, há uma porta, 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 uma porta. E em cima, não podemos ver se se fosse um pequeno, ou algo assim. Aqui, você colocou um grande cão, você vê uma marca em biais, você vê a moito da meurtriação. Nós levamos 3,20 m², nós não vimos o parma da torção. Então, nós levamos 3,20 m² ao máximo, isso vem em biais. Toda a torção foi fechada de este lado, em parte. E isso couveu todo esse espaço. Nós não vimos o mur aqui, não vimos a porta. Nós fizemos um primeiro sondagem, nós fizemos a porta, o sondagem foi assim, é assim, é assim, nós vimos o potencial, tudo está em place, então nós pensamos que a moito do bâtimento foi na pente, não vimos nada. Mas, então, nós temos todo o bâtimento. Então, nós fizemos, nós fizemos tudo. Nós temos o resto de um escalão que foi recuperado, que foi espoliado. Então, nós temos apenas a fundação maçônia. Aqui, o que é interessante, o que foi lançou aqui, foi uma zona com um nível de sol muito endurado, um milho folha, de gelade, de gelade, com um foguete, ou de traces de chave ao sol. Então, nós não sabemos se é relacionado com o artesanato, ou outro. Nós não conseguimos identificar, porque, agora, não tem o mobiliário associado. Esses muros lá, nord e sul, eles vêm se acolher contra o incêndo. Então, o incêndo, não sabemos, porque nós pensamos que era o bâtimento. E que esse mur lá, ele estava enganado com aquele lá. Não, 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 não. A grande surpresa, nós fizemos o chão aqui, e, a l'angle, nós vimos que o mur continuou, e que, em fato, é um espaço curto que donna o nord. Em dessous, temos o resto da última ocupação, apenas com um mur baú, e um foguete, e um foguete, e um foguete em um angle. Nós vemos ainda a chave, como você vê, aqui, e, em fato, um enorme remblet. E esse remblet, é um remblet de tritique, ou de roger. Nós fizemos uma louca, muitos elementos, elementos de chêne, uma tenaia, de armamento, um estril, enfim, e, por isso, que nós fizemos 880 objetos metálicos, o ano passado. Pointe de lance, uma croix, e, depois, nós fizemos aqui, então, e, então, que nós fizemos, que nós fizemos, que nós fizemos, que não é tão lógico, se eles construíam algo, de fazer isso. E esses murs, esses dois murs de refend, fazem pequenos espaços, que fazem 5, 7 m². que nós fizemos, que nós fizemos, que é um remblet, que nós fizemos. que nós fizemos, que nós fizemos, que nós fizemos, que devem ter de acordo com o desco de baixo, porque nós não temos terminado de foir. Nós fizemos também uma garguleta, e um nível de circulação, com apenas apenas alguns elementos de mobilidade, entre duas partes de remblet. Então, nós fizemos o mais antigo, que é uma capa de mortier. Eles levam de nível para rembletar cada vez. Muito arroz, e aí que nós fizemos um mobilidade. Então, nós fizemos uma corda, uma corda, uma corda, uma corda, uma corda, um dedo, tudo isso, tudo em uma mesma coluna, um meio branco. Nós fizemos dois tipos de férias. Então, a férias utilizada desde o Neolithic, e a férias que apareceu até o Morte, que é mais grande. É o único site em França, que é conhecida, que é conhecida em Porto Méditerrania, ou que os dois são contemporâne. Mais sobre, temos alguns elementos de remblet, e tudo isso. E o que é interessante, é que na finalidade, é o início para nós, mas o último elemento, é que temos uma couche muito orgânica, com um pouco de mobilidade, mas não incluindo de carbono, de mortier ou algo. E nós pensamos que são os estados que se derrotam. Então, podemos dizer que isso se derrotam, que há de recuperação. E depois, que depois, depois de um outro tempo, que temos toda a demolição do donjão, com os muros lá, que formam, que formam, que montam. Isso fazia um talus, como assim, e lá, isso vem lá, isso recouvra aqui, e isso fazia um biais. Então, eu calculo, que nós levamos 32 m³. Então, nós colocamos o bidim, para proteger, e 300 metros de terra, então, que precisamos retirá-los. Então, a terra que está em baixo, vamos lá, vamos lá, bascula em baixo. Olha, olha, olha. olha, olha, olha. olha, 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 agora. olha. E aí, nós encontramos o nível arqueológico de ano passado. Nós estamos em um sol de piétinamento argileu, onde temos uma tração de rúbifaxão. Nós nos perguntamos se não estava em um espaço artesanal, porque aqui, o que nós vemos aqui, é talvez uma grande fausse charbonneuse. Há duas hipotas, ou seja, estamos em uma grande fausse remplida de charbon, ou seja, estamos em um nível de incendio. Se nós estamos em uma estrutura em creio, em um espaço escondido, vamos poder fazer alguns elementos de charbon para uma hidratação radiocarbonada. Nós estávamos encrochando, mas a couche de piétinamento que eu te apresento passa por cima. E nós temos uma succession de nível de circulação. Como assim, nós vemos bem que isso passa por esse mar de sautas. Aqui, nós encontramos o sédimento. Então, é realmente antigo a essa estrutura. Se nós fazemos tudo isso, nós temos, um espaço artesanal. Esse esquelet que foi construído para servir a logística occidental, para o XVII século, ou de declín, pelo menos, do chateau. Nós construímos uma estrutura précaída, como uma espécie de muro baú, onde devemos ter uma parola em matéria ou périssada, ou talvez torcida, ou talvez, ou talvez, ou talvez, não subsiste mais nada. Com uma entrada em um espaço que é realmente reduzido. E a outra parte, com um acé, então uma estrutura curiosa, mas que pensamos serão um investimento ao XVII século para as funções agro-pastorais. Nós encontramos, muitas das faunas, das ossementes de vi Capra, e, entre as ossementes de vi Capra, são elementos de novo-nés. de jeunes individus que são mortes sur place. Então, há provavelmente de lélevagem. E a se pergunta, se essas estruturas não são ligadas à esta função agro-pastorais. E, então, é muito interessante, porque a imagem do chateau que é realmente, eu diria, associado ao militares, ao seigneur, todo esse aspect um pouco soldados, vamos dizer, militares. En fait, é talvez mais complicado que isso, talvez, talvez, de vistas, talvez, de vistas, que vêm se proteger ao centro do chateau, e, então, de instalar o trombone temporadas. É um pouco a ideia. Então, são as hipotas. Isso será demonstrado. É a toa, o secador? Hora? Eu vou vou pegar um outro. Não, mas, vamos lá, vamos lá. vamos lá, vamos lá. E então, há de grandes pierres, não há muitas, mas de angles, então, a recuperação, e a colocá-la, essa é boa, uma face que é relativamente rectangulaire, ok, você tem uma queue que part em pointe, não é necessário, ela pode ser completamente cubique, mas ela tem uma queue, e isso é perpendiculaire, quer dizer que a pose é isso, isso vai ser emparendo, e sobre você pode colocar algo, e como é irregular, o mortier servirá de cordão para colocar uma pierre por cima, isso é ainda mais ainda tem uma pierre, e normal, é lá-bas? Ah, mas sim, ela está lá-bas! Eu te lé, eu te lé, eu te lé, eu te lé, não é chão, eu te lé, ela não não me mexe, nós não mexemos. Lá, você vai entrar bem no meio, não na parte, depois, você vai montar o marco, mas bem, e o mundo sabe montar bem os murs. Mas não foi feito ao Cordon, não tem de parmação mignon? Não, isso foi feito dois vezes, e nós recebemos as pierre que eram feitas, então, nós recebemos os de ouro, e colocamos as percaduras, e colocamos as percaduras. Não, eles não estão voltados por aqui. Ah! Para desastroplanet. Ah, mas não! Ok. Ok. Então, a fêmea, que é a Anglia. Ela é uma porta em ferro. E há que dois cavalos que podem passar de front. A cidade, em geral, há muito pouco de material. Você pode ver os anclos, os espaços... Não, eles não estão passando. Eles são passando uma péssola. Eles têm um pedaço de primeiro estado para descender o socorro. Ao socorro, há 10 anos. Quando você está caos, é toda a superaísta. 2,5 hectares. De qualquer forma, a pausa de desjeuners, é em baixo. Em baixo. No cabana. Vamos lá, vamos lá. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim. Se inscreva no canal.